E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, graças a Deus, porque hoje, o dia aqui na minha cidade, tá maravilhoso, sério, o dia começou aqui muito, muito, mas muito bonito Já faz dias que fica chovendo, tá ligado? Vira e mexe, chuvisca, cê pega e não consegue gravar porque não dá pra sair de moto, ou então porque o carro, não sei o que, tá na oficina Mas hoje, as coisas aqui em casa tão voltando ao normal, tava tudo bagunçado, tava tudo sem gerência, tava numa zona Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que tá, vem aqui comigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha que coisa linda que tá hoje, mano, hoje o dia tá louco e eu vou explicar pra vocês melhor, logo, logo O dia tá muito bonito, tá ligado? Tá um solzão aqui na minha cidade e hoje eu não tô sozinho aqui em casa Hoje tem mais gente aqui comigo, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, se liga Temos aqui o Jack, né? Que tá sempre deitado, sempre com fome, quer comer? Comida! Não quer comer? O Jack tá estranho, tô falando pra vocês, galera Eu acho... Ah, lembrou da comida, né? Mas ainda acho que o Jack tá precisando arrumar uma namoradinha Ou então, pelo menos, uma amiga, né? Pelo menos, é o que eu acho, tá ligado? É o que eu acho Ó, tem mais gente aqui também, nossa amiga Bruna E aí, galera? Tá estudando, ó, gente! Tem que estudar, né? Ó, cadernão dela aqui, ó É prova, Bruna? Tá vendo? É prova Tem que estudar, gente, faculdade não é assim O que você faz, Bruna? Conta pra galera Direito Faz direito? Faz direito, faço tudo certo, né, gente? Tudo certinho na minha vida Você tá em qual ano? Eu tô indo... Vou pro quinto semestre agora, né? Quinto semestre? Uhum Falta muito pra acabar? Ah, são cinco anos, né? Cinco anos? Logo, logo você tá com o diploma Amém! Amém! E a Bruna, galera, falou que tu vai ser delegada Vai ser delegada da cidade Delegada Será? Será que vai dar bom? Não sei E ela já é meio bravinha? Ah, isso daí E eu acho que talvez daria certo, Bruna Acho que talvez daria certo Pelo fato de eu ser brava, você acha que dá certo? É, só que eu acho que você tinha que me ajudar com outra coisa, Bruna Sério Nossa, sério, eu tô precisando muito da sua ajuda com uma coisa O que você tá precisando? Olha ali, pro seu lado O bichinho Jack? Tá na tristeza, velho? Tá quieto, sabe? Eu tava pensando aqui, meu Eu acho que ele precisa de uma amiga ou então de uma namorada E eu lembrei que você tem que ter uma cachorrinha Você podia trazer ela pra eles brincar, né? Misericórdia Não, eu vou trazer, gente Só que assim, já falei pro Mike, né? Ela tem que operar, porque, né? O Jack, eu não confio muito bem Com o de família Cão de família Você tá achando que ele vai molestar ela? Cão de família, gente Vocês acham que isso daqui é cão de família? Não, traz ela só pra eles serem amigos Não, eu vou trazer Mas primeiro eu tenho que operar Não vou correr esse risco, né? Daí nasce oito filhotes É só não ficar de olho, Bruno? Você pega e traz ela No dia que a gente estiver gravando A gente deixa eles juntos E a gente fica de olho, entendeu? E daí? Se começar? Daí, mas tem que tirar A gente? Uhum Aham, tá Tá bom Ah, daí faz o quê? Daí ela engravida Fica com o... Mas não vai deixar rolar nada Relaxa Relaxa, Bruno Relaxa, relaxa Eu vou convencer ela A trazer a cachorrinha dela aqui Ela tem uma cachorrinha Da raça Shih Tzu, sabe? Então eu acho que o Jack, mano Se daria muito bem com ela, tá ligado? Eles iam brincar muito Sei lá, ia ser divertido Outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês É isso Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Essa caixa aqui tem uma coisa Que vocês nem imaginam Você sabe, Bruna, o que tem dentro daquela caixa? Não O que que tem? Não sabe? Nunca viu? Não Vou te mostrar Você vai ver Deixa eu ver Abre ela, abre ela, abre ela Pega ela ali Ah, essas boné Então, esse projeto de boné Do canal Eu não mostrei pra galera Mas hoje eu vou mostrar O que que você acha, Bruna? Tem esses modelos Esse modelo aqui Eu tinha pego com uma empresa Há um tempo atrás Só que eu acabei não fazendo Esse modelo dourado, né? Ele parece que tá um pouquinho menor E tal do que O comum, assim Mas é da hora Tem esse outro aqui Que é preto e vermelho Com a aba vermelha também Olha, esse daqui tá bonito, hein? Bem da hora Tem esse daqui Que eu não sei o que que muda Acho que é a aba por dentro Que parece que não é vermelha Tá ligado? Ah, não A minha preferida é dessa Deixa eu ver As outras tem Essa daqui é a minha preferida Esse daqui, ó É o que eu tô pensando E lançar lá no site Esse modelo aqui, ó Tá vendo, ó Tem um modelo aqui Muito louco, ó Olha dentro da aba dele Pra você ver Nossa, esse aqui tá muito lindo A aba dele, ó É assinada, tá ligado? Aqui tem um 021 Um chave do rolê E aqui atrás tem outro 021 também Que você coloca aqui, ó Não sei não Você acha que ficou legal no mim? Talvez são os próximos bonés do canal Os próximos não, né? O boné do canal Porque até agora Não tem boné do canal Vai sair lá no site Só não sei quando Mas enquanto isso, galera Vai acessando Tá aqui, ó No primeiro link da descrição O meu site Loja021.com.br Corre lá pra garantir A sua camiseta Ou a sua blusa E logo, logo Os bonés do canal Tá muito top Com certeza vocês vão gostar Porque a qualidade, mano Tá irada, sério Tá muito louca Tá até mais qualidade Que esse cabelo, meu Olha a situação desse cabelo Mas enfim Vem aqui que eu vou mostrar O resto das coisas Que eu tava mostrando pra vocês Vamos lá Ó quem tá de volta Nosso carrinho Haha, moleque A BM voltou, rapaziada E ó o som Z Eeeu Parado no bailão No bailão Ela com o popozão Popozão Deixa eu desligar aqui Senão dá o direito de desautorar Bem, Zona Tá de volta, galera Olha o jeito Tá soltando Parou por aí não Tem mais coisa pra mostrar pra vocês Isso aqui em casa Vem cá Vem cá Tijotão Aqui Nossa Zemil Chavosa Do rolê, né Como sempre Fala aí cachorro O que você acha da Zemil Hum? Comida? Nosso amigo Dentinho Vem nos visitar também O mais bonito de todos Os mortos dos carros Mas é convencido, né mano Mas é convencido Tá ligado, né moleque E o Marco também Apareceu O Marco some Resolvi Resolvi aparecer Às vezes ele demora uns 5 meses Pra voltar aqui em casa Mas ele aparece Tá com saudade, né Pode falar Tá com saudade Não, seja menos, Marco Seja menos E tem outra pessoa aqui também Que tá dando o que falar Aqui na minha cabeça Aqui Que mergulha melhor que eu Na piscina É sério Eu já ouvi de tudo Mas isso, galera É demais pro meu coração Porque, mano Falar que mergulha melhor que eu É um negócio Tipo assim Meio bizarro Porque eu já fiz natação Tá ligado Eu já gravei muito vídeo Aqui nessa piscina Então, tipo Eu nado muito, mano Sou um peixe praticamente Só que gordo Tá ligado Tá achando que mergulha melhor que eu mesmo, Gabi? Lógico Gabi Eu tenho um desafio pra você então Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Você acha que você mergulha mais rápido que eu? Quer apostar? Apostar o que, Gabi? Quero ver Galera Ela tá convencida que ela mergulha melhor que eu mesmo Tá me desafiando agora pra mergulhar Beleza Eu aceito seu desafio, Gabi Só que tem uma coisa, tá ligado? A gente vai ter que cronometrar isso aí Vai ter que ser um negócio bem certinho Porque senão não vai dar certo, né? Não Ai, deu ruim, parça Vai Mergulha pra mim ver o jeito que você mergulha Vou ver se você é boa mesmo Plode ponto Hã? Plode ponto De ponta? Ih, tem uma mergulha não O Jack já ficou bravo Você tem certeza mesmo que você desafiou? Vem aqui Ai, meu Deus do céu Ó, faz o seguinte, Gabi Vem aqui Sai aqui, dá pra você um pouquinho Dá uma mergulha até do outro lado então Pra nós ver se você mergulha bem Eu quero não ser pular de ponta Hã? Não ser pular de ponta Você não sabe? Não Ih, quer desafiar ainda Acho que você consegue sim, hein? Ih, como que não? Não, poxa É louco, Deus Olha lá, saiu do outro lado, louco Saiu lá do outro lado Agora eu tenho que respirar, peraí Perdeu ar? Lá vai ela Será que eu ganho dela, ô Dentinho? Sei não, hein, mano E eu vou falar pra você Olha isso aí, doido Hã? Parece uma sereia Eu acho que ela mergulha É, ela mergulha bem, né? Vamos lá ver você? Deixa eu, eu vou gravar pra você Agora, esse ser lente eu já não sei Parece um rinoceronte Parece um peixe Parece um peixe Hã? Parece um peixe Acho que ela chegou mais rápido do outro lado, hein? Com cerveja, ô, com certeza Vou contar até três Hã? E vocês pulam Até três? Até três Na hora que eu falar três 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 Vocês vão Tá preparado? Eu tô enganando o seu pular de ponta mesmo No louco, você pulou bem pra caramba Ó, vai, ó Preparados Um Dois Três E aí Chegamos juntos, hein? Eu vou falar Chegamos juntos, hein? Vou falar Pode ser Chegamos juntos, hein? Encosta aí Encosta aí Encosta aí, vai Encosta lá na parede Lá na parede Pra dar espaço Na parede? Isso Hã? Um Dois Então vamos ver Três Olha Mike Mano, vem cá, vem cá, vem cá Dando uma disputa pau a pau aqui no negócio Vamos fazer o seguinte Mais uma, então O Marco Ô, Marco Vem aqui Vem cá, vem cá, vem cá O Marco vai ficar lá do outro lado De jurado Tá, pode ser Pra ver quem vai chegar perdendo Vai lá então, Marco Então vamos Sabe aí Perder de novo Você não cansa de perder Mas não empatou? Nossa Rapaz, você pode desafiar os outros, hein, velho Não empatou? Presta atenção É só ir Quem bater a mão do outro lado da piscina primeiro Ganha Pode ser? Essa é um pouquinho mais alta Mas o que eu tenho de barriga Talvez compensa Vamos lá Um Dois Três Tá desgrana Mano Pô, chegou muito junto, mano Tá empatando É sério Chegou muito Tá empatando Mano Tá muito igual, velho Sério, eu tenho que isso Nem que vim ver A hora Ela deu uma última abraçada Se o Mike ia chegar na frente Ela deu uma abraçada assim Chegou igual, velho Mano Eu não queria falar não Levanta os braços aí, vocês Levanta os braços Não, menos, menos Levanta os braços Pra mim sobe Eu só não queria falar uma coisa Ela tá se saindo bem Que ela tá se saindo bem Ela tá, tá ligado? Agora, vamos fazer o seguinte Vamos de dentro da água, então De dentro da água Ó, vamos desse lado aqui Marco Vai lá do outro lado É a segunda Tá empatado, tá ligado? Foi de igual pra igual Chegou que o Marco viu Que as mãos batendo junto No canto aqui da piscina Então, vamos atravessar agora Pro outro lado Pra nós ver Quem que vai ganhar Vai perder Eu vou ganhar Agora eu vou ganhar Ó, Gabi Sério, eu não vou deixar você ganhar Pra mim Ó, então vamos fazer o seguinte Você vai ficar falando Ah, eu sou melhor nadador Sou melhor mergulador Então, tá tendo Lógico Ô, Mike Ô, Mike Você tem a moral Se vocês empatarem de novo E um e cada vez Depois de você colocar o cronômetro Pra ver quem que foi mais rápido Pode ser Tu não pode pegar o celular Então a gente pode colocar na edição Pode colocar na edição Que é melhor Que a edição dá certo Se empatar, né? Se empatar Mas agora eu vou levar Um, dois, três A Gabi A Gabi Chegou junto, hein? Você perdeu, Mike Coisa louca Coisa foda Você perdeu, Mike Chegou junto Chegou junto Mano, chegou junto Não é possível Não é possível Um negócio desse Olha o tamanho da mão dela, velho Ó, vou fazer o seguinte Com o cronômetro Tá entrando Só um mergulho de cada um Pra nós fechar Pode ser? Gente, ele não aceita Que perder Não, Gabi Não, a gente chegou junto Aqui, Gabi Não, não é possível Luta, você tava nadando Eu tomei uma na ureia aqui Tava mergulhando Mas tomei uma na ureia O vídeo vai falar tudo Se é verdade Isso é mentira Pega o cronômetro lá Pega o cronômetro, Mike Tá aqui na mão E o dentinho Vai soltar Deu já, hein? Vai Um, dois, três Ó Quatro Caramba, que agora eu fiquei parecendo um peixe Quatro segundos e oitenta e um milésimo, ó Aqui, ó Agora eu mandei bem, filho Agora eu mandei bem Agora eu quero ver ela bater esse tempo Quanto que foi o tempo? Quatro e oitenta e um Quatro e oitenta e um? Quatro segundos e oitenta e um Quatro segundos, tudo isso? Caramba, é mais rápido chegar de zero a cem Caser mil do que atravessar a piscina Salve É bom tu corre mesmo, hein, louco Falando nisso, em moto Em nove milhões a gente vai trocar Então se inscreve aqui no canal E se você já for inscrito, manda o canal para os seus amigos, beleza? Agora é a vez da nossa amiga Vai, se prepara Vai, se prepara Vai, se prepara Tchipum Você tá me cansando, né? Tchipum É algo muito Um, dois, três Quem disse que ela não sabe pular? Mentira isso aí, mano Quatro e setenta e três Quanto que eu fiz? Quatro e setenta e um Ah, tem alguma coisa errada Assume que você tá perdendo Tem alguma coisa errada Não é possível, mano Não é possível isso Mas, enfim, eu quero que vocês comentem aqui abaixo A opinião de vocês O placarzinho tá aparecendo aqui na tela Se eu perdi, infelizmente Um dia ou outro A gente perde, não é mesmo? Todo dia você vai perder pra mim Falou o peixe, o peixe humano Parece uma sereia nadando, né? Mas, enfim, vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Segue nossa amiga aqui, ó Que nada menos que eu Eu nado mais rápido que ela, viu, gente? Aham Pra avisar Eu nado mais rápido Do que ela E também não esquece de passar no meu site Que igual eu tinha falado ali pra vocês Logo, logo vai ter o boné do canal E eu quero muito que vocês garantam o de vocês Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui! E aí E aí